Fala galera Geek, eu me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo um 2 em 1 aqui pra vocês. Velho, vocês pediram nos comentários pra gente trazer a música da nova troupe do Solo Leveling. É verdade. Porque a gente recentemente fez a do N-Rap que era um pouco mais antiga. Então hoje vai ser justamente ela, Sombras. E também Bazzara soltou a música da mesma obra. Mano, eu sabia. Mano, quando iniciou, quando começou, a galera vai começar a soltar som porque vai estar no hype. Então mano, Monarca das Sombras. No caso aqui do Bazzara é a parte 2. Mano, eu acho. Será que a gente já fez a parte 1? Cara, eu acho que eu já fiz, tá? Qualquer coisa a gente faz depois. Então mano, bora ver como é que vai ser a visão referente a essa obrazona nessas duas músicas. Aproveitando. Esse som vai sair que dia, hein? Porque terça-feira, não sei que dia, vai estar saindo esse som. Então a gente vai começar a ver Solo Leveling em live, hein? Então, galera, hoje mais tarde a gente vai assistir em live os dois episódios, tá? Então cola lá na live, né? Aproveita e se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário, compartilha. E esse vídeo nos ajude aí engajando, beleza? Então... Parte pro Iact. Então galera, vamos lá começar. O link do vídeo original tá na descrição. Vamos começar pela da nova troupe, Sombras. Bora nós. Até onde o mais fraco dos mais fracos Chegaria num mundo como esse Que se arriscaria contra sua vontade Enfrenta a morte só por necessidade Isso não é absurdo, pra mim é recorrente Eu sei que vai ser a mesma coisa, um ciclo novamente É mais um dia de fato ambulante O que será que me espera adiante? O clima mais tenso, o terror se propaga E o paira da dúvida, certo o momento O manos trocam os papéis com estátuas Dois paralisados e ali se movendo Mortes, corpo, sangue escorrendo Sem esperança, só estou medo Se é alguém, franca, fica pra trás Pensa aqui Seja eu mesmo Se for pra vocês irem Não quero morrer, mas me sacrifico Se eu não fui herói, eu sou de Deus Sou mais uma chance E por um suplico Caramba! 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 A vida é de volta atrás Seus órgãos o monarca Te faz Sem Que as Sombras Aordenam A Que a Neidrolomancia Comece Anquiente Anquiente É o meu comando Sombras ausem Ao ordenar quero que levantem E a consequência da sua morte É sua alma se der minha posse Se o sistema que eu mate Eu mato Se ele pede um ataque Eu mato Pois me garante um fato Eu nunca mais serei fraco O mundo cada vez ficando mais na minha palma E um por um do top vai cair E o monarca vai colecionando suas almas E um por um quero que venha a mim Cês sabem meu nome, sabem da minha fama Tem plena noção de mim adiante Visto as circunstâncias Me subestimam Quanto mais duvidam Mais é humilhante É morta e ameaçadora A ilha não despaçou pra fracos Como se bem da minha própria força Vão seus fortes, voam seus raros Agora entenderam A discrepância Entre o ranking S e o monarca Pra mim ficou claro Nossa distância Entre quem só vive E quem ataca Hummm Nossa Legal Com sombras Ao meu redor E é então Com o sistema O bem querer Nunca foi pro bel prazer Só por isso eu devo ser o maior Sei que as sombras Ao meu comando Se levantam Que a declomancia comece Que a vida de volta Que eu tenho Teus mortos O monarca Te faz Sei que as sombras Ao ordenar Eu não Te enxas Que a neidromomancia comece O que eu tenho O que é E foi sobre alguém Que era uma piada Sempre foi sobre alguém Que nunca teve nada E hoje eu soube Que uma segunda chance Que antes era um ciclo Hoje eu majorna E foi sobre minha luta Que era pra me ver Sempre foi sobre a chance Mínima pra vencer De alguém que levantar Do dinheiro E hoje eu existo Se levanto pra você Nossa Que foda Foda Cada vez que eu passo De nido Até que pra eles Me alcançarem Fique impossível Ultrapassei as barreiras Dos testes Uma outra sombra Viraram minhas vestes Sinto que a neidromomancia comece Que eu queria Até o que me acima Caraca Dá vontade de dançar Nem parece uma história triste Digamos assim Do personagem Porque até onde a gente sabe Ele tá com problema com a mãe A mãe dele tá doente Tá precisando de várias coisas E ele vai jogar com o intuito disso Eu acho que é Eu não tenho certeza É mais ou menos A gente vai começar a assistir Já já Então a gente vai entender Um pouco mais da história dele Mas a música ficou maravilhosa Eu adorei Eu ainda Tipo assim Eu não sei se esse foi um intuito Mas eu senti muito Essa parada de segunda chance Eu não tinha me tocado ainda Porque tipo assim Eu não sei É porque Galera A gente não Viu o O mangá A gente não sabe muito da história Porque tipo assim Parece Eu acho Que tipo assim Ele vai Pra essa quest Eu acho que deve ser uma quest E aí ele começa a mudar de forma Aí tipo assim Eu não sei se é tipo uma segunda chance Porque como foi dito aqui na letra Eu não sei se ele volta Pra aquele momento Pra Tipo assim Mano Tudo que eu passei Eu sei mais ou menos Agora como derrotar o O bicho Eu acho que é isso Ai é Tem isso também Eu vi no som Que parece quando ele conclui né Todas as As level Todas as coisas Ele volta pro começo Aí enfrenta o bicho Agora só que com outro pensamento Eu acho que é Essa é a parte da segunda chance E eu acho também engraçado Porque O personagem também Ele muda completamente de forma Porque no começo Ele muda tudo Quando começa esse menino Que chora Que tem medo Depois se torna Esse cara Bonitão Né Eu quero ver Essa mudança dele Mano Eu também quero Então agora A gente vai Pra do Bazar Monarca Das sombras Let's go Vamos Bora Cabelo bonito E também parece que ele tá mais velho né Porque no começo é muito mais menino Então sabe que se passa anos Será? O arquiteto Profecia O que é isso? Se tu acai com o dedo nele Estarão mortos, por que seja claro Que eu vou ser sequestrado Se alguma coisa acontecer Ele disse que foi o culpado Sabe eu vou encontrar você Coelho, o que é que vai acontecer? Novo, eu não tô Negando em me conter Olha só, toda essa merda Veio de você ser fudido Essa versão mata seu irmão Por isso eu tô com o meu amigo Eu já tô muito puto Mas você é bem legal Pergunta direto pra ele No inferno que está Nossa Nossa Nossa, eu acho que vai apresentar cada monarca agora Olha um potocão aí do cara Nossa Nossa A voz! Olha isso! Olha a bateria! E a legenda acompanha a edição! Olha o tronco! 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 Obrigado.